Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista Master de Listações. Aqui nós debatemos as estratégias para você sair do absoluto zero e chegar ao nível master, que é o nível de faturamento inicial de pelo menos 10 mil reais por mês. Eu sou a professora Flávia Viana e o tema de hoje, desse primeiro episódio aqui é Eu não conheço a carreira do analista de licitação. Quem é o analista de licitação? Quem pode ser o analista de licitação? Será que eu posso ser analista de licitação? Então seja muito bem-vindo, vamos iniciar aqui o nosso episódio número 1. Talvez você até já é um analista de licitação e mesmo você que já é um analista de licitação, continua aqui com a gente porque nesse primeiro episódio eu vou mostrar todas as múltiplas possibilidades que um analista de licitação pode atuar no mercado. E para eu começar esse vídeo então e para a gente entender se você pode ser um analista de licitação, então vamos entender primeiro quem é o analista de licitação. Pois bem, então quando qualquer órgão público, qualquer entidade pública do Brasil, precisa comprar produtos, contratar serviços, edificar obras, os órgãos públicos eles não podem simplesmente ir até a esquina aqui, sair na rua, ir na primeira loja e falar, opa, estou precisando de café, você pode me vender? Não, ele tem que abrir um procedimento que a gente chama de licitação ou uma cotação eletrônica, uma dispensa eletrônica, tem alguns casos que eles podem fazer um processo mais rápido de compra, né, sem precisar fazer uma licitação, mas o fato é que um processo tem que existir. E nesse processo, quem vai participar, né, todos as empresas, empresários, analistas de licitações que representam essas empresas, eles podem participar desse procedimento e vai vencer, né, aquele que consegue oferecer o produto que o órgão público quer, o serviço que o órgão público quer, e quem tem as estratégias, as melhores estratégias que possa sair na frente para ganhar aquele contrato administrativo e fornecer para o governo e receber por isso. Bom, então, vamos lá entender que o profissional, o analista de licitação, ele vai fazer, então, uma ponte, vou abrir aqui meu bloquinho de notas, tá? Ele vai fazer uma ponte, tá? Olha lá, quem que é o analista de licitação é, então, o profissional, a carreira do analista de licitação é aquele que faz a ponte, tá? Faz a ponte entre quem quer vender e quem quer comprar. Então, nesse caso aqui, o quem vai comprar é sempre um órgão público, né? Eu vou colocar aqui governo, que fica mais fácil de você entender. Então, olha na sua cidade, tem uma prefeitura na sua cidade, não tem? Tem também uma câmara, não tem? Tem outros órgãos aí, entidades, todo órgão, entidade, que for um órgão, entidade público, então, quando ele vai fazer essa compra, essa contratação, ele precisa passar por esse procedimento que a gente chama de licitação, ou a gente chama também de compra direta, a contratação direta, né? Que a gente fala assim, que é uma contratação sem licitação, né? Que é um processo um pouco mais rápido, um pouco mais célebre, como, por exemplo, cotações eletrônicas, dispensas eletrônicas, mas também que tem um passo a passo para ser seguido, um passo a passo para ser respeitado. Então, o analista de licitação é esse profissional que ele vai fazer a ponte entre a empresa, que tem o produto, que tem o serviço, que tem a obra, e o órgão público que está abrindo aquela oportunidade de compra, aquela oportunidade de venda, aquela oportunidade de contratação de um serviço, de contratação de um empreendimento, de uma reforma, de uma obra, né? Tudo que você pode imaginar. Todos os dias a gente tem disparado centenas e centenas de licitações, de compras diretas, contratações diretas com o governo, onde ele precisa do produto, ele precisa do serviço, e ele busca os fornecedores que querem fornecer para ele. Acontece que, para participar desse procedimento, a gente tem um passo a passo, né? Um procedimento sujeito a regras, sujeito à parte burocrática, onde quem aprende a participar, que é o analista de licitação, ele sai na frente e ele vai ter, obviamente, significativas chances de ganhar aquele contrato frente a quem está despreparado, né? Aquele profissional que tentou participar com a cara e a coragem, que não foi preparado, que não é um analista de licitação, que não seguiu a carreira do analista de licitação. Então, qualquer pessoa pode ser analista de licitação? Sim, sim, eu posso afirmar. Qualquer pessoa. E não tem idade, não tem questão de requisito de, ah, eu preciso ser advogado, eu preciso ser contador. Não. O que você precisa, sim, é estar preparado para essas oportunidades, para você conseguir, para você ter sensibilidade de analisar um edital, né? Edital é aquela, é como se fosse o caderno que traz todas as regras que vão ser aplicadas naquela licitação. Então, para que você consiga avaliar esse edital, para que você consiga, quando preciso, fazer uma impugnação ao edital, para que você consiga participar com qualidade e para que você consiga participar, mesmo que você não tiver o menor preço, mas tem muita pessoa que está participando lá que não está preparada. E daí você consegue avaliar os documentos dos seus concorrentes, analisar os erros na documentação dos seus concorrentes. E assim, às vezes, muitas vezes, como analista de licitação, a gente está participando de uma licitação e a gente está lá no quarto, quinto lugar. E aí, verificando o erro na documentação daquele que está na minha frente, a gente vai tirando esses aventureiros do meio do caminho e fecha o contrato com o governo. E algo justo, sem maracutaia, sem esqueminha, porque a gente está aplicando o que é de direito, o que é legal, a gente está aplicando os critérios da própria lei, o que é certo, o que tem que ser exigido. Então, esse profissional que, uma vez capacitado para exercer a carreira da analista de licitação, consegue as melhores oportunidades para as empresas que ele representa, consegue sucesso nesses empreendimentos, aumentando a chance das empresas participarem, ganharem efetivamente aquelas licitações e aumentando, logicamente, o faturamento dos seus clientes, dessas empresas que ele representa e também o seu próprio faturamento, sem dúvida nenhuma. Então, esse profissional aqui, ele tem várias formas que você pode trabalhar como analista de licitação, porque agora pode estar surgindo a seguinte pergunta, tudo bem, professor, eu já entendi que o analista de licitação é aquela pessoa que participa das licitações ou das contratações diretas, quer dizer, participa dos procedimentos que visam contratar alguém para fornecer produtos ou serviços ou obras para o governo, mas como que eu posso ser uma analista de licitação? Qual que é o leque de oportunidade? Eu preciso ser empresário? Eu preciso abrir uma empresa? Como é que eu posso trabalhar? Então, vamos ver um pouquinho aqui na aula de hoje quais são as formas que você pode atuar como analista de licitação. Então, o primeiro grupo de analista de licitação é aquele que realmente ele quer ser empresário. Então, pode ser que você que está me ouvindo tenha um sonho de abrir uma empresa, de, ah, eu quero começar a vender aqui equipamentos de informática, eu quero vender mobília, eu quero vender tomate, eu quero vender arroz, feijão, ou eu quero fornecer serviço, eu sou especialista aqui, não sei, eu sei fazer a parte de manutenção aqui predial, e eu quero oferecer serviços aqui de manutenção predial, eu quero oferecer serviços de manutenção em ar-condicionado, eu quero oferecer serviços de limpeza, eu quero oferecer serviços de instalação, de algum tipo de manutenção, enfim. Qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de produto, até quem quer abrir uma construtora, quer edificar obras, enfim. Você está no grupo, então, do empresário ou do aspirante a empresário, de repente você já tem uma empresa, de repente a sua esposa tem uma empresa, o seu filho tem uma empresa, sua sogra tem uma empresa, e você quer se juntar a essa pessoa, nessa empreitada, quer ser também um empresário, quer trabalhar ali junto com essa pessoa, ou você pretende abrir um negócio. Tem muita gente que está trabalhando, às vezes, como empregado, e não está feliz, não está contente, e tem o sonho de ter seu próprio negócio, abrir seu próprio negócio, e é sim, é 100% possível que você consiga abrir o seu próprio negócio e sobreviver muito bem de vendas ao governo. Inclusive, a gente sempre fala que quem sabe participar de licitação tem uma fonte de renda infinita, infinita. Por quê? Porque nunca vai faltar a licitação. Todos os dias a gente tem disparado centenas de licitações em todo o Brasil, que você pode participar, que você pode se preparar para participar dessas licitações, e ter o governo como seu principal cliente, ter o governo como seu principal cliente, fornecer para o governo, porque o governo compra todo dia, e ele paga, tá, gente? Ele paga sim, você pode ter certeza. Eu trabalho há 21 anos na área de licitações, e eu trabalho há 21 anos, tanto com servidores públicos, quanto com analistas de licitações dos dois lados da mesa, eu tenho a vivência, a prática, não só a teoria. A teoria, eu sou advogado especialista em licitações, mas eu tenho a prática, a vivência, o campo de batalha, tanto do lado do empresário, quanto do lado do servidor público, e todo santo dia a gente tem disparado essas oportunidades, e eu posso garantir para você, tá? O governo está sujeito a uma série de legislações, então, se em algum caso tiver algum atraso ali de pagamento, a gente já tem todos os equipamentos na mão para cobrar extrajudicialmente para garantir esse pagamento, a gente tem lei de responsabilidade fiscal que o servidor público responde se ele cometer alguma irregularidade, a gente tem normas de direito financeiro, por isso que é muito mais seguro a gente fornecer para o governo do que a gente tentar fornecer, de repente, para pessoas físicas, né? Que a pessoa física, sim, ela acaba te dando um calote, ela deixa de pagar, e aí você vai tentar cobrar aquela pessoa, se ela não tem nada no nome dela, ela não te paga nunca mais, né? Eu já recebi calote de pessoa física, mas do governo nunca, do governo eu sempre consegui receber, ainda que em alguns casos existiu algum atraso de pagamento, a gente foi lá e dá para receber extrajudicialmente, tá? Nem precisou de advogado, mesmo eu sendo advogada, eu não precisei entrar com a ação judicial, então, é realmente seguro, é uma alternativa muito segura, e é uma alternativa de quem entra, né? Para fornecer para o teu cliente como governo, dificilmente volta atrás, dificilmente volta atrás, porque é um campo infinito de possibilidades, de negócios, de licitações que aparecem todos os dias, né? E se você tem esse objetivo de ser empresário, né? Saiba que você pode abrir uma empresa, ou você que já tem uma empresa aberta, e essa empresa, ela pode participar de licitações, ela pode ter qualquer porte, então, você de repente quer abrir um MEI, quer começar devagarinho, né? Um micro empresário individual, né? Para quem não sabe, o MEI é uma pessoa jurídica, tá? Só que é para quem quer começar devagar, quem quer dar só o primeiro passo, né? Então, vai abrir um MEI, você tem pela legislação tributária, o MEI, ele pode receber até 81 mil reais por ano, então, quem quer começar lá, o primeiro passo, né? Consegue abrir facilmente o MEI, iniciar as suas atividades aí, vendendo produtos ou fornecendo serviços, né? Para os órgãos públicos, tá? Agora, quem quiser abrir uma ME, micro empresa, ou empresa de pequeno porte, também pode abrir uma micro empresa, e aí a gente tem níveis de faturamento, conforme a gente vai participando de licitações, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai extrapolando os limites, aí a gente passa para uma empresa de pequeno porte, então, aqui, por exemplo, empresa de pequeno porte, ela pode ganhar até 4 milhões e 800 hoje, né? Pela legislação, e depois que você extrapola esses 4 milhões e 800 naquele ano, né? No ano calendário, daí você vai para uma empresa de média porte, então, conforme você vai aumentando, ganhando mais licitações, aumentando o seu futuramento, você também vai desenquadrando, indo para portos maiores, até aqui não tem problema nenhum, então, é muito viável que comece com empresas de pequeno porte, porque assim, você tem vários benefícios, os pequenos, eles têm inúmeros benefícios, inúmeros benefícios ao participar de licitações, tem licitação exclusiva só para eles, tem licitações que só eles que podem participar, tem direitos e favorecimentos que os grandes não têm, então, é uma gama, realmente, de oportunidades que a gente tem para os pequenos, tá? E são oportunidades diárias. Todos os dias a gente tem licitações, a gente tem oportunidades, a gente tem cotações, que os pequenos podem participar, e que eles acabam saindo na frente em relação aos benefícios, né? Tanto benefícios tributários, né? Que os impostos são menores, quanto os benefícios também na participação das licitações em si. A gente tem leis só para isso, só dando benefício para os pequenos quando eles querem participar das licitações, né? Mas pode ser que você não queira abrir uma empresa. Então, de repente, você está me escutando aí e fala, Flávia, eu nunca tive a vontade de abrir uma empresa, eu nunca tive vontade de ser empresário, né? Eu não quero correr risco, de repente, a vida inteira trabalhei dessa forma e não pretendo mudar a minha forma de atuação. Eu prefiro ter, de repente, a minha carteira registrada, regime CLT, arrumar um emprego. Então, né? Deixa eu colocar aqui o segundo item, tem aqui que faltou, que é o analista que arruma o quê? Um emprego. Que a gente fala que é a vaga de analista de licitação. Então, assim, ó, diariamente, tá? Diariamente, a gente recebe aqui, eu recebo lá no meu LinkedIn, diariamente, vagas de analistas de licitações que todos os dias as empresas estão buscando por profissionais, né? Que tenham essa qualificação, que saibam trabalhar como analista de licitação. E aí, eles contratam, né? Essa pessoa, então, aqui, ó, na letra B, eles contratam essa pessoa para ser um analista de licitação regime CLT, carteira registrada. Então, esse daqui é o analista de licitação que vai ser exclusivo daquela empresa que o contratou. Então, daí você arruma o emprego, você entra, né, naquela vaga de emprego, e daí você vai, então, exercer as funções dentro daquela empresa que te contratou, tá? Dentro daquela empresa que te contratou. Então, nesse caso, né, o que a gente vê aqui? Então, quem prefere, de repente, ter aquele horário fixo de trabalho, né? Ter um local de trabalho, né? Ter uma empresa, ter um setor lá, ter um chefe, né? E ter a sua carteira assinada. Então, nesse caso aqui, é um perfil, se você preferir. Em abundância, a gente tem aí vagas para analistas de licitações todos os santos dias, né? O que a gente não tem hoje, realmente, são profissionais realmente qualificados, né? Então, a gente tem muita gente falando que é analista de licitação, mas que não está preparado, que vai lá, participa com a cara e a coragem, participa com o que aprendeu ali na prática e não buscou um conhecimento, né? Não são pessoas que foram atrás do conhecimento correto para que o levasse, né, de uma vaga de analista de licitação para o topo, para o analista master de licitação. Então, aquele profissional que não busca o conhecimento, que não busca a qualificação, ele acaba tendo muito pouco resultado. E daí, ele fica lá, de repente, naquela zona de conforto, né? Ganhando uma licitação aqui, perdendo cinco licitações lá e não sabendo muito bem por que que perdeu e achando que está tudo certo. E aí, realmente, não consegue trazer resultados satisfatórios para a empresa que o contratou e acaba ficando ali, né? A empresa tem pouco resultado e o analista vai ter pouco resultado também no que diz respeito à questão salarial, né? Então, aqui é quando a gente tem a questão do analista que ele quer realmente escalar a sua carreira é com o conhecimento. Então, com o conhecimento certo, o analista de licitação, ele escala a sua carreira e aí ele consegue trazer muito mais resultado para aquela empresa que ele está representando e também para a sua própria carreira, tá? Então, seja saindo, por exemplo, de um analista trainee, de um analista júnior, e indo para o topo, né? Para o analista master, para a gerência, para a diretoria das licitações, tá? Agora, existe a opção também do analista que ele quer ser autônomo, ele quer ser... Aí você pode ser de duas formas, tá? Você pode representar empresas que querem participar de licitações ou você pode ser um consultor, um assessor em licitações. E essas duas formas aqui, ó, assim como a forma B, tá? Tanto aquele analista que busca emprego como o analista que quer ser autônomo, que quer ser consultor, que quer ser assessor, o que que ele acontece? Ele não precisa de um capital de giro. Então, às vezes, a pessoa fala eu não sou analista porque eu não tenho capital de giro. Eu não sou analista porque eu não vou ter um capital de giro para entrar, para começar a trabalhar aqui, né? E não é verdade. Então, nessas três hipóteses aqui, na verdade, você não precisa ter um capital de giro inicial, você não precisa entrar com o seu dinheiro e você também, na verdade, você não precisa ter empresa aberta, tá? Porque aqui você vai entrar como pessoa física numa empresa que vai te contratar. Aqui no caso da letra B, se você quiser buscar emprego. Na letra C, que é autônomo representando empresas e consultor assessor, eu vou até corrigir aqui, ó, participar de cotações, dispensas e licitações, tá? Então, você não vai precisar entrar com um centavo do seu dinheiro. Por que eu estou te falando isso? Porque você vai representar empresas de terceiros. Tanto como autônomo representante, como consultor, você não tem a sua empresa, né? Não é você que vai fornecer o copinho que o órgão público vai comprar. O órgão público vai comprar, por exemplo, água mineral. E aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, quando eu sou analista que arruma emprego ou que representa a empresa de terceiros ou eu sou consultor, assessor, não sou eu que vou comprar água mineral e repassar para o órgão público. Na verdade, eu participo da licitação, eu vou ganhar aquelas licitações, aquelas oportunidades para os meus clientes e os meus clientes que fornecem água mineral que vão entregar água mineral naquele órgão, que vão executar aquele contrato. Então, eu vou ser a ponte, né? E daí eu vou, claro, receber uma comissão sobre o êxito, eu vou ter um valor fixo que eu cobro aí por participar daquelas licitações, muitas vezes até planos mensais com os meus clientes, tá? E a gente vai, então, ter a possibilidade de não entrar com o nosso capital, por isso que não precisa de capital de giro, não precisa abrir empresa, você só vai fazer a ponte, essa representação. E essas empresas aqui, tá, principalmente se você for autônomo, se você for consultor, você vai fazer um contrato de trabalho com os seus clientes, tá? E no começo é muito comum a gente trabalhar como pessoa física mesmo, né? Como autônomo, né? Então, a gente emite um recibo pelo serviço prestado, o cliente me paga, deposita lá na minha conta os meus honorários, o que eu cobrei para fazer aquele serviço, né? E com o tempo, se você sentir a necessidade, de repente você tem um sonho, né? Professor, eu quero abrir a minha consultoria, eu quero ter a minha própria consultoria, eu quero de participação em licitações, excelente! Você pode abrir uma microempresa, por exemplo, e ser um representante, ser um consultor, ter sua própria consultoria, e aí isso é com o tempo, né? A gente sempre começa lá no primeiro passo, e com o tempo, conforme a gente vai tendo resultado, a gente vai ganhando licitações, a gente vai aumentando a nossa carteira de clientes, se você decidir abrir a sua própria consultoria, tá? Você pode ficar totalmente à vontade, aí você vai ter um CNPJ, e aí você pode ter uma microempresa, você só não pode ser, aqui no caso de consultor, aqui você não pode ser um MEI, microempresário individual, tá? Porque o MEI, ele tem umas atividades que ele não pode prestar, entre uma delas, é a questão de prestar consultoria, então a consultoria não é uma atividade econômica que possa ser prestado pelo MEI, mas não tem problema nenhum, você pode abrir uma microempresa, e depois que você extrapolar lá o nível de faturamento, ganhar bastante, você vai para uma empresa de pequeno porte, e aí vai ficar na sua mão a decisão, se você quer aumentar, se você quer contratar, de repente, outros analistas de licitações para te ajudar, ajudarem a ampliar o rol dos seus clientes, né? Então vamos ver um pouquinho na prática, pessoal, como é que funciona aqui essa questão, tá? Eu queria até trazer para vocês aqui alguns exemplos, né? Para a gente conseguir concretizar melhor essa ideia de como que é, de como que trabalha. Então, por exemplo, a questão do empresário aqui, eu queria trazer aqui para vocês o exemplo da Carla, né? A Carla é minha aluna, analista master de licitação, nesse caso aqui, o marido dela tinha aberto uma empresa e a empresa estava ali jogada, né? Não estava rendendo, não estava dando tanto resultado, até que ela decidiu, ela era podóloga, né? Ela decidiu pegar, né? o comando aí da empresa, colocar a mão na massa, começar a atuar e aí, em pouquíssimo tempo, ela conseguiu aí triplicar o faturamento da empresa dela com essas licitações, participando com a estratégia correta das licitações, tá? Então, esse aqui é o exemplo que eu posso dar, por exemplo, da Carla, né? O meu nome é Carla, Alvaringa de Paula, né? Tenho 47 anos, tá? Sou proprietária de uma empresa que só faz licitação pública, tá? Ela é uma microempresa onde eu decidi fazer o curso e assim, veio acrescentar muito na minha carreira, muito mesmo, sabe? Aí, cresceu a empresa, tanto é que nós estamos de... a gente está mudando de local porque eu tive que pegar funcionários para poder licitar melhor, né? Então, eu fiz o quê? Eu fiz pelo CIE daqui de Ribeirão, Ribeirão Preto, eu fiz uma parceria, dá para pegar estagiária em administração, o qual eles também estão querendo fazer o curso com a doutora, porque eles viram tanto que deslanchou. Ai, que ótimo, que ótimo. A empresa triplicou. Triplicou a empresa? Triplicou, triplicou. Tanto é que eu comecei com uma funcionária, hoje tem quatro funcionários pela empresa. Buscando vaga de emprego. Então, o segundo exemplo que eu posso dar aqui de vaga de emprego para a gente entender melhor é o caso da Patrícia. Então, a Patrícia, ela aproveitou, né? Esse ano aí que a gente estava passando, ela não sabia muito bem o que ela ia fazer, estava um pouco chateada. E daí, ela se preparou, né? Como analista master de licitações e ela conseguiu. Então, um emprego aos 51 anos, ela foi contratada e hoje ela é uma analista de licitação e já ganhou aí, falei com ela recentemente, ela já ganhou aí seus primeiros pregões aí no patamar de dois milhões de reais que estavam em jogo, né? Então, ela participou das licitações com o conhecimento certo, né? Que ela não tinha pego o primeiro lugar. Ela não estava no primeiro lugar. Mas ela entrou com o recurso, conseguiu ir lá, foi lá, entrou com o recurso administrativo e ganhou esses dois pregões já na faixa aí de dois milhões que estavam em jogo, né? E já conseguiu aí sua primeira conquista, sua primeira vitória, né? Primeiro, melhorei o humor completamente. Eu estava no mau humor porque eu não sabia o que eu queria e hoje tudo para mim está fluindo super bem, né? Porque eu me descobri. Realmente, eu me descobri profissionalmente, né? Nunca mais depressão de jeito nenhum, remédio, dores, jamais, né? Eu fui contratada por causa do curso e por estar fazendo curso na área, né? De analistas. Fui contratada no dia 1º de outubro. Relatei no próprio curso essa minha conquista. Fiquei muito feliz. Eu não estava esperando. Estava mesmo, não. Não estava esperando. E, assim, nesse tempo, levantou muito minha autoestima porque tem um mês e o quê? Um mês e dez dias que eu estou trabalhando. Eu já participei pela empresa. Estou participando de sete pregões. Está em jogo dois milhões e duzentos reais. Duzentos mil reais. Então, assim, isso levantou muito o meu astral. Mudou muito, 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 muito. Como autônomo, como consultor, como assessor, tá? Tem o caso aí da Paola. Então, a Paola, ela até tinha um emprego. Ela estava empregada, mas não estava muito feliz com o emprego anterior dela. E aí, como analista de licitação, ela, então, abriu o seu próprio negócio, trabalhando de casa, com os horários flexíveis. E lá na casa dela, ela participa das licitações, né? Ela participa de pregões eletrônicos, ela participa de cotações, representando empresas de terceiros, os seus clientes. Então, ela tem uma cartela lá de clientes que ela vai participando, vai ganhando as licitações e recebendo os seus honorários, as suas comissões, por conta desses trabalhos aí que a carreira da lista de licitação propiciou que a Paola obtesse aí esses resultados, né? E conseguisse aí o seu sonho de trabalhar da sua própria casa, né? Então, foi o que eu estava precisando, né? Porque eu disse da minha, eu falei antes da minha insegurança e da minha insatisfação com o meu emprego anterior. Então, depois de começar a fazer o curso, eu decidi que eu realmente gostaria de trabalhar apenas com licitação. Então, eu acabei me demitindo do meu emprego e hoje em dia eu estou fazendo o que eu mais gosto. Eu abri a minha empresa, estou trabalhando como analista autônoma, trabalhando de casa, né? Que é o importante hoje em dia. Mas consegui ter a segurança e o conhecimento que eu precisava para me tornar uma analista autônoma, porque não adiantava eu vir só com a minha experiência, se eu não tinha o conhecimento. Eu tinha muito pouco conhecimento do direito administrativo, e isso eu achei muito importante, que o curso já começa com isso e me deu toda a bagagem que eu precisava para me lançar aí por conta própria agora. Mas consegui realizar aí meus sonhos, trabalhar por conta própria. Acho que foi a maior mudança. E fazendo o que eu gosto, que é o mais importante. Então, pessoal, dito isso, dito isso aí, agora que a gente tem uma visão melhor de como que eu posso atuar como analista de licitação, esse primeiro episódio foi só para dar uma visão realmente geral a respeito da carreira do analista de licitação. E nos próximos episódios, a gente vai esmiuçar mais aí essas oportunidades, essas possibilidades, esses passos, passo a passo aí da sua trajetória para que você consiga realmente escalar a sua carreira e chegar ao nível que a gente chama de nível master do analista de licitação, que é aquele que ganha pelo menos, no mínimo, um faturamento inicial de 10 mil reais e escalando a sua carreira, claro, para um limite, é o patamar que você almeja, já que as oportunidades são infinitas, o número de licitações, todos os dias eles são, é realmente muito grande, está disparado diariamente licitações para que a gente possa participar. E o grande importante que aconteceu agora em 2020, que a gente teve uma alteração importantíssima para a carreira do analista de licitação, é propiciar a possibilidade de atuação na sua própria casa. Então, realmente, a parte eletrônica, ela veio para ficar, a gente teve um aumento, uma explosão de licitações eletrônicas, de pregões eletrônicos, de cotações eletrônicas que acontecem pela internet, ensejando a possibilidade do analista de licitação fazer o seu trabalho na sua própria casa, com essa flexibilidade de horários, isso é uma coisa sem volta, a tecnologia, a possibilidade de participar da sua própria casa, de ter os seus clientes, de resolver ali tudo com um computador, com acesso à internet, ele veio aqui só para somar. E aí eu queria hoje, na data de hoje, já deixar um passo a passo aí para você, para você que de repente quer, e hoje a minha dica final no vídeo de hoje vai para você que de repente quer buscar emprego. Então, eu vou falar para você entrar no LinkedIn, se você não tiver uma conta no LinkedIn, é fácil de fazer, é de graça também, e só escrever lá no LinkedIn, vaga de analista de licitação, e você vai ver a quantidade de vagas que vão aparecer para você. E é claro que cada vaga tem um perfil próprio, então, por exemplo, quando eu quero arrumar um emprego, uma vaga de analista de licitação, quem vai me contratar, a empresa que vai contratar, ela pode estabelecer os requisitos que ela quer para aquela pessoa, quais são os requisitos para aquela vaga de licitação. Mas, quando a gente fala que você vai ser um empresário, ou um autônomo, ou um consultor, aqui não existe pré-requisito desde que você esteja preparado, que você tenha sido qualificado para a carreira da analista de licitação, que a gente sabe que aqui não é lugar para aventureiro. Por que não é lugar para aventureiro, Flávia? Porque quando a gente participa, ganha uma licitação, a gente tem que seguir algumas regras que elas não podem ser quebradas, se elas forem quebradas, pode ocasionar até penalidades. Então, com o passo a passo certo, você vai minimizar, você vai excluir essa questão das penalidades, porque você vai aprender a fazer a coisa certa, do jeito certo, e se preocupar mais com o quê? Com escalar os seus ganhos, conseguir gerar um nível muito maior para conseguir escalar a sua carreira, seja como analista empregado, seja como analista empresário, seja como analista autônomo, seja como analista consultor. E a gente está, então, diante de uma oportunidade histórica para analista de licitação, que quem entra agora, já se preparar para esse momento, vai pegar aí uma oportunidade histórica de explosão de licitações eletrônicas, da possibilidade de trabalhar na própria casa, trabalhar com a própria família. Então, é uma oportunidade histórica que a gente teve aí a partir do ano de 2020, que veio para ficar, mas que não vai durar para sempre. Então, é uma oportunidade histórica para quem estiver preparado, para quem se preparar agora, para quando a oportunidade bater na sua porta, você está 100% preparado para ganhar essas licitações e escalar aí a sua carreira. Então, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio do podcast Analista Master de Listações. A gente vai ter muito conteúdo, muito conteúdo que eu estou preparando com muito carinho aí nos próximos episódios aqui do nosso podcast Analista Master de Listações. Eu sou a professora Flávia Viana. Um grande abraço para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever, de deixar o seu comentário aqui embaixo também, de me seguir aí nas redes sociais. E um abração. Até o nosso próximo episódio. Até o nosso próximo episódio.